Seja indiferente e veja a sua ex e o seu ex ficar desesperado. Sim, senhores, meus amores, é difícil, eu sei, o coraçãozinho dói e você provavelmente não quer deixar de mostrar o quanto você ama essa pessoa. Mas eu trouxe uma dica hoje sobre ser indiferente, sobre não demonstrar interesse que vai fazer com que a sua ex e o seu ex se arrependa amargamente de perder uma pessoa como você, se você lembrar quem você é. E eu vou te explicar como funciona isso no vídeo de hoje. Por isso, se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, coloca gostei. Se esse é um vídeo aí que já te deixou animado, que você já está se sentindo mais calmo, mais poderoso, mais poderosa para reconquistar e virar essa situação a seu favor, o meu nome é Julio Cardoso, sou co-especialista em reconquista amorosa, trabalho ajudando pessoas como você, que acredita no amor, que sabe que teve um relacionamento que vale a pena ser salvo e que quer reconstruir esse relacionamento usando ferramentas corretas. Porque eu tenho certeza que muitos aqui, provavelmente você também, cometeu vários erros no termo de correr atrás, de insistir, de se humilhar, de implorar, de tentar conversar, de mandar milhões de mensagens, de passar horas e horas stalkeando essa pessoa. Às vezes você já atropelou o processo, já tentou mandar carta, bilhete, presente, flores, já tentou negociar, já tentou de tudo, faltou pouco fazer um outdoor, por favor, me perdoa, volta para mim, me dá uma chance, mas nada está funcionando e eu quero te explicar o porquê primeiro. Por que nada disso funciona? Nós gostamos de quê? Desafio, né gente? E a gente gosta também de ter razão, a gente tem um ego que infla quando a gente acha que está certo, quando a gente acha que a nossa decisão não pode voltar atrás, a gente não quer dar o braço a torcer sobre ter tomado a decisão do término e voltar atrás, principalmente se você, ou o senhor ou a senhora aí, deu uma pisada na bola, ou deixou o relacionamento aí cair na rotina, teve às vezes alguma traição no meio do caminho, vai saber, né? Tanta coisa acontece, eu vejo de tudo aqui nesse canal, dentro das sessões de coach, meu Deus, eu escuto todos os dias uma história nova, várias e várias histórias novas com situações das mais diversas e eu sei que a sua história também é única e que tentando dessa forma, está dando errado. Às vezes a pessoa falou para você esquecer ela, que é para você seguir em frente, que não quer saber de você, que é melhor você arrumar outra pessoa, seguir a sua vida, que não te ama mais, algumas pessoas vão falar, ah, eu te vejo como amigo ou como amiga, e eu não sei qual é a história que encaixa com você, então já convido você a contar para mim nos comentários como é que anda essa história sua aí, para a gente ajudar uns aos outros a entender melhor aí como é que anda a sua história. Acontece que, não sei se você é novo no canal ou não, pessoas que já estão aqui há um tempinho, né? Sabem que tem um processo com estratégia, tem que fazer contato zero, ali, elaborar uma estratégia, carta, retomar contato, criar cumplicidade, todo esse processo que eu falo aqui em todos os vídeos, dou aula para os alunos, explico, ajudo, direciono, tiro dúvidas, tanto na mentoria quanto no coach personalizado, e eu sei que muitos de vocês aí tentam fazer tudo sozinhos. E aí entra o ponto sobre você ser indiferente. Gente, ser indiferente não quer dizer que você não ama a pessoa mais, ser indiferente não quer dizer que você vai humilhar a pessoa, que você vai sair por aí pegando todo mundo, que agora você faz amor e pegação, né? Que você quer só curtir a vida e que foda-se o ex, a ex, a pessoa não te merece mais, enfim, não estou falando sobre isso, tá? Eu estou falando sobre você se valorizar, sobre você saber quem você é, saber o seu valor e qual é o seu objetivo. Ninguém gosta de ser ignorado. Ninguém gosta de ver que está perdendo alguém, algo. Isso aí é psicologia infantil. Se você tirar um brinquedo de uma criança que não brinca mais, que nem olha para aquele brinquedo e dá para outra criança, imediatamente aquela criança vai espernear e vai querer esse brinquedo de volta. Então, é do comportamento do ser humano não querer perder aquela pessoa que está ali, aos pés da pessoa. Então, você está ali, fez um altar para o seu ex e para a sua ex, ajoelhou nos pés e está ali canonizando o seu ex ou a sua ex. Você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você. Então, isso faz com que essa pessoa perca totalmente o interesse. Está muito fácil, a pessoa não se valoriza, né? Olha que horror a pessoa ficar lá rastejando os meus pés, se humilhando. O que eu quero para uma pessoa dessa, uma pessoa que não se valoriza, uma pessoa que não se curta, não se ama, não se prioriza? Só que você e eu sabemos que, quando a gente se torna um desafio, quando a gente começa a se valorizar, ser melhor versão, cuidar da gente mesmo, e a gente para de estar ali, aquela pessoa fala, ué, cadê aquela pessoa que estava aqui, fez um altar para mim, aqui me idolatrando, né? E aí é o momento que você tem que saber usar a indiferença. Durante o período do contato zero, além do silêncio, dessa transformação silenciosa de autoconhecimento, de amor próprio, de cura emocional, de quebra de dependência afetiva, de cura de sabotadores, de crenças limitantes, todo esse processo, é importante que, durante retomada de contato, que você for aplicar um espelhamento ou um quente frio, você saiba ser indiferente quando essa pessoa estiver te testando, quando essa pessoa estiver tratando você como se você fosse correndo atrás dela, porque em nome disso, eu acredito, eu tenho fé, meu Deus do céu, que você não vai fazer isso. É difícil fazer o processo sozinha, eu sei disso, a maioria dos meus alunos quando chegam até mim e falam, eu não consigo fazer sozinha, porque eu não estou conseguindo controlar minhas emoções, não estou conseguindo ler as atitudes do meu ex, a pessoa me deixa confuso, minhas emoções me traem, por isso que a gente faz formações, pacote de reconquista explicando tudinho que você precisa aprender, coach personalizado, onde eu pego você, sento na minha frente e falo, criatura de Deus, vamos lá, sua ex está fazendo isso por isso, por isso, por isso, seu ex está fazendo isso por isso, e por isso, você tem que fazer assim. E aí as pessoas conseguem ter resultado. Claro que pode ser, que pode acontecer de você enxergar lá na frente que não vale a pena, que você estava sofrendo à toa, que era ego, dor de cotovelo, enfim, que quer seguir em frente, ser feliz com outra pessoa, e ótimo, eu fico feliz por você também, eu tenho casos, sim, de alunos que chegam num momento da reconquista que falam, Júlia, sinceramente, essa pessoa não me valorizou, eu era uma pessoa boa no relacionamento, essa pessoa não me merece, enfim, pode acontecer. Eu já vi acontecer várias vezes, hoje eu estou com uma pessoa nova, eu me reconstruí, eu estou feliz, estou num relacionamento saudável, eu estou bem, não quero saber mais de ex, e ok, mas a maioria quer reconquistar, a maioria reconquista quando faz as coisas certas, e tem aí aquela parcela de pessoas, que tenta fazer tudo sozinho e vai errado, e vai errando, né, tem pessoas que conseguem, graças a Deus aqui no canal, todo dia a gente tem pessoas que comentam aí nos vídeos, que conseguiu restaurar casamento, namoro, relacionamento à distância, relacionamento curto, relacionamento longo, morando junto, tenta morando junto, por quê? Porque são pessoas que acreditam no próprio sentimento, na relação, e fazem o processo do jeito certo. Quando você sabe ser mais frio, e sabe usar a indiferença para desestabilizar o seu ex, você inverte os papéis, você sai do fundo do poço, e você coloca ali nível a nível, até um pouquinho a mais que o seu ex a sua ex. E aí a pessoa que está acostumada a pisar em você, a te tratar como um lixo, tapetinho que pisa, né, lis, limpos, peça, pateia em cima, essa pessoa começa a ficar desesperada. Por quê? Porque você já não liga mais todo dia, você já não manda mais mensagem todo dia, você não faz questão de responder tudo na hora que a pessoa quer, a pessoa te chama para fazer as coisas, você não está disponível, você define quando você quer sair, o dia, a hora, o lugar, você vai para esse encontro com essa pessoa, você não fica lá babando em cima da pessoa, você conta com um sorrisão bonitão, bonitona, né, cheiroso, que você tem feito coisas novas, que você está feliz e tal, isso vai causando um desespero no seu ex. E no seu ex, por quê? Porque essa pessoa, ela estava acostumada a ter você ali à disposição, igual o cachorro rimbrando no rabinho, por favor, me dá um carinho, me dá um amor. E hoje, quando você é meu aluno, né, meus amorzinhos, minhas amorzinhas, minhas coisinhas do meu coração, você entende que, até que essa reconquista aconteça, você precisa saber os momentos de dar atenção e de tirar, de ser indiferente, de deixar a pessoa se aproximar e, ao mesmo tempo, criar um obstáculo para essa pessoa. E isso vai deixando cada vez mais a pessoa desesperada, porque a pessoa, ela não entende. Será que essa pessoa quer voltar? Será que só quer ser minha amiga? Será que essa pessoa me esqueceu? Será que está com outro ou com outra? E isso vai gerando o gatilho de urgência, de escassez. A pessoa começa a perceber que, se não tomar decisões e retomar a relação, vai te perder definitivamente. Então, usar a indiferença como estratégia, a frieza, gerando na outra pessoa esse gatilho de escassez e de urgência, acelera o seu processo de reconquista. O que tem atrapalhado e traído o seu processo de reconquista é exatamente o fato de você sempre estar à disposição, de sempre estar falando dos seus sentimentos, de sempre estar se declarando e pedindo chance, de sempre falando que sente falta. Isso vai atrapalhar o seu processo. Isso vai repelir a pessoa. Então, eu sei que tudo na vida que você mais quer é fazer ali aqueles carros de som. Olá, fulano, fulana. Eu vim aqui para declarar meu amor, com o microfone bem alto assim. Ah, mundo! Eu estou aqui para declarar meu amor por essa pessoa. Mas, no processo da reconquista, não é assim que funciona. E tem que entender e dosar quando é o momento de fazer contato zero, reaproximação, de ser mais frio, indiferente. Porque eu vejo muita gente que quer fazer contato zero cinco meses que é que a pessoa vem correndo atrás. Não é assim que funciona. Você tem que fazer o processo de fazer a pessoa vir até você. E não é só fazendo contato zero. Eu já ensinei isso em vídeo e ensino isso dentro das nossas formações. Por isso, você quer fazer formação? O link sempre fica aqui no bloco da descrição. Coloco no final para vocês. Tem um monte de vídeo aqui, comentários aí de pessoas que têm sucesso no processo. Por quê? Porque entende que não é fazer contato zero eternamente e ir para a academia, cuidar do corpo que vai te ajudar a reconquistar. É você realmente curar seu emocional, estar seguro de si, saber quem você é, ter planos, sonhos. É você alinhar o seu espiritual, sua energia com positividade, gratidão, com uma visão clara do que você quer para a sua vida, com os seus valores. É você não aceitar as pessoas te darem migalhas. E isso não só na relação, tá, gente? Isso aí em todas as relações interpessoais que você tiver. No trabalho, com a família, com amigos. porque aquilo que você aceita é o que as pessoas vão fazer com você. Quanto mais você aceitar a pessoa te humilhar, mais ela vai fazer isso. Quanto mais você aceitar migalhas, mais migalhas você vai receber. E aqui ninguém é pombo para viver de migalha, né? E nem gatos aí, gagos, para ficar de mimimi. Ai, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Se você realmente ama, se você realmente acredita que vale a pena, investe. Investe em você. Toma a decisão de investir em você, no seu processo. Toma a decisão de aprender a fundo o conteúdo que a gente ensina aqui. De entender que você merece ser feliz. Você só está usando a estratégia errada. É igual aquela história, né? O resultado que você não tem está no conhecimento que você ainda não adquiriu. Então, a decisão de fazer o processo de jeito certo, ela é sua. E eu, claro, né, gente, vou estar à disposição. Tanto dentro do pacote Reconquista para você poder garantir todo o material que a gente usa no coaching para você estudar, quanto para reservar um horário comigo para poder conhecer sua história, puxar a sua orelha, né? Destrunchar aí os erros e acertos dessa história. E, claro, né, gente, dar toda aquela atenção que vocês precisam, que eu sei que vocês estão aí com medo, ansiosos, perdendo noite de sono. Eu quero ajudar você a colocar um fim nisso e fazer com que a sua relação seja restaurada, seja feliz, seja duradoura e que você possa aprender no nosso próximo módulo, né, além da Reconquista, como manter esse relacionamento. Tem informação para quem já reconquistou? Tem. Tem informação para quem quer desenvolver a sua melhor versão? Tem. Se você quiser saber mais informações, aqui abaixo vai ter contato, suporte, o nosso site, o nosso Instagram, como que faz para você entrar em contato com a gente e eu vou estar à disposição para ajudar você nesse processo, tá bom? Muito obrigada por me assistir até aqui. Não esquece de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos que ficam aí sofrendo na fossa, de chamar para o boteco, ficar ouvindo Henrique e Juliana ali, evento cancelado, fazendo você sofrer, né, gente? Então vamos botar essa galera para assistir esse vídeo aqui e colocar todo mundo em good vibes para todo mundo ser feliz, tá bom? Um beijo enorme. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.